Na pauta do encontro, a intenção de aumentar as transações comerciais e os investimentos bilaterais. Só em 2016, o volume de negócios entre os dois países foi da ordem de 245 milhões de dólares. O Brasil exportou para a Tunísia muito mais do que comprou, um total de 150 milhões de dólares. Durante o encontro, os dois ministros assinaram acordos de cooperação nas áreas de educação da juventude, ciência e tecnologia e memorando de entendimento para a promoção de relações econômicas. Kemaê Jinaui falou da importância da amizade entre os dois países e da expectativa de aumento das relações bilaterais. Já o ministro Aloísio Nunes falou sobre as afinidades entre os dois países e a possibilidade de novos acordos. Estamos também, senhor ministro, trabalhando no rumo de uma aproximação que poderá se transformar em um acordo entre o Mercosul e a Tunísia. Temos também a elaboração de acordos de facilitação de investimentos entre os nossos dois países. Acordos importantes na área da defesa, na área da promoção da juventude. Estamos prontos a transmitir a experiência que tivemos, que temos, em matéria de apoio à agricultura familiar, à inclusão social.